Na última quarta-feira, o nono maior estádio do país, que fica em Uberlândia, foi palco para a Copa do Brasil. 22.888 torcedores estiveram presentes para ver o duelo entre Palmeiras e Tombense. Antes da partida, até mesmo torcedores rivais estavam na expectativa. A expectativa para um jogo aqui no Parque do Sabiá é muito grande, porque trata-se de um time de tradição, numa fase muito boa, que é o Palmeiras. É um time, vamos dizer assim, de elite e, pelo que eu ouvi, já tem muito tempo que o Palmeiras não joga aqui na região. Então, nós estamos tendo o privilégio de receber essa potência. Apesar de eu não ser palmeirense, a gente espera aqui um bom jogo e, com certeza, o Palmeiras vai sair aqui com um bom resultado. O resultado da partida foi um a um e o agregado dos dois confrontos ficou em 5 a 3 para o Palmeiras. Nas arquibancadas do Parque do Sabiá, estavam presentes pessoas de todos os cantos do país. Há exemplo deste torcedor, que veio de Uberaba para assistir pela primeira vez o seu time do coração. Do Palmeiras é a primeira vez, mas eu já tive a oportunidade de vir aqui no Parque do Sabiá, promover um jogo dos campeões, daqueles antigos, que jogou aqui uma época, com o Rivelin, aquela turma toda. Nós viemos aqui fazer esse jogo aqui em Uberlândia. E Uberlândia, na região toda, o Parque do Sabiá é um verdadeiro palco, né? Então, vale a pena a gente ter saído de lá para vir assistir o jogo aqui. Realmente vale a pena. E até mesmo para quem não torce para o Palmeiras, valeu a pena acompanhar a partida. Teve até torcedor que, desde criança, é fanático pelo maior rival, com a camisa do Corinthians no estádio. Vivi meus primeiros 20 anos sem ganhar título e continuei corintiano. E quem vai ganhar a partida de hoje? Palmeiras. O Palmeiras não venceu a partida, mas garantiu a sua classificação. Nas arquibancadas, também foi possível notar torcedores uberlandenses que sentem falta do Uberlândia Esporte Clube disputando competições nacionais. O Uberlândia merece um evento igual esse, né? Isso aí está uma prova para o pessoal investir no time do Uberlândia Esporte também. Para a gente ter sempre eventos dessa magnitude que nós estamos vendo aqui hoje. Para quem perdeu a oportunidade, no próximo domingo, às 10 da manhã, o Uberlândia Esporte Clube estreia no módulo 2 do Campeonato Mineiro. A partida é contra o Aymorés no estádio do Parque do Sabiá, com a entrada inteira mais acessível custando R$ 20,00. A startida é contra oать. A priorição de cada dia, normalmente também estava abençada. Tchau.